A Chapada é conhecida por ser um local muito rico, tem uma biodiversidade enorme de aves. E a gente está buscando uma ave aqui que é muito ameaçada, uma das mais ameaçadas do mundo. Você acha que o encontro dessas aves, a divulgação dessas aves pode atrair mais turistas para ver a biodiversidade local? E essa ave, será que tem aqui no Vale? Essa expedição representa um primeiro passo para, quem sabe, a gente ter uma descoberta de uma nova população do entufado baiano, uma espécie que está criticamente ameaçada de extinção e que atualmente conhecida só existe um indivíduo em natureza. Desde que eu entrei na graduação, eu já ouvi histórias da descoberta da população na Mata do Passarinho. Na época eu consegui ver o casal de entufado baiano e desde aquela época tenho voltado periodicamente na mata. A maior descoberta do entufado aqui abre um leque de possibilidade porque se ele está aqui pode ocorrer qualquer espécie muito ameaçada como ele. Então tem que ser gasto uma grande energia para inventariar essas matas corretamente para ver todo o potencial da Chapada Diamantina. Inicialmente essa expedição tem o alvo de documentar o entufado baiano Merulax stresemane, é o nome científico dele, baseado na observação feita por um guia local nativo muito conhecedor da ave fauna local, o Thalisson. Foi um encontro inesperado. Eu estava fazendo uma trilha do trekking de 5 dias aqui no Vale do Pati e aí em uma das trilhas, aquela trilha ali do Morro do Castelo, eu encontrei o entufado baiano. Eu estava com a galera fazendo a trilha e subindo o morro eu escutei o bicho cantar na mata. E aí consegui ver o indivíduo. E como foi a sensação de você encontrar o animal? Rapaz, a sensação foi ótima. Costumo dizer que é a mesma sensação de encontrar um diamante, né? Muito difícil, claro, uma sensação muito boa, muito emocionante. Então a gente veio para cá para tentar documentar ele, gravar talvez o canto dele e também tirar foto dele. A gente percorre trilhas e a gente está colocando armadilhas sonoras dentro da mata de grota, que é onde ele vai viver. É uma mata de difícil acesso e essas áreas atualmente são cada vez mais raras devido ao desmatamento e principalmente os focos de incêndio. Então essa expedição, além do ponto focal de documentar o entufado baiano, também tem de fazer o levantamento e ao mesmo tempo ajudar a unidade de conservação, o Parque Nacional, a mapear essas trilhas importantes onde tem essas aves, para quem sabe poder outras pessoas contemplar e desfrutar da beleza desses animais no turismo guiado específico para aves. Muitos anos atrás, quando eu era pequeno assim, rapaz solteiro, a gente vivia da roça, né? Aí de uns 10 anos para cá mesmo, o turismo foi aumentar aqui dentro mesmo, né? Eu acho que o pessoal veio buscar o ralo do patinho por causa da beleza, né? A natureza, né? É uma mata preservada ainda assim, né? Já foi desmatada, mas hoje em dia, né? Depois que arrancou o café, aí a mata voltou de novo, né? Hoje em dia, a tendência é só melhorar porque os pós moradores do Pati estão preservando essa área, né? O parque foi muito importante para proteger principalmente as nascentes de água, que é a nossa maior riqueza aqui. Hoje a Chapada é considerada a caixa d'água da Bahia, né? Há muitos rios importantes aqui, o rio Paraguaçu, alguns nascentes do rio de Contas. É importante a gente caminhar para criar uma regulamentação mais direcionada para o controle de visitações no parque, para que a gente possa desfrutar dessa riqueza, mas ao mesmo tempo poder saber usar o nosso bem maior que é a biodiversidade local. O alto da serra da guia da TV E aí, se dá um cadê. E aí E aí E aí E aí Obrigado.